Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! A cobre a pampa, um espesso nevoeiro. Aqui dentro desperta o silêncio galponeiro. No ruído alvargaqueado deste peão caseiro Que prende o lampião e remexe no braseiro. Matutando os anseios, enraizados no coração. Algo que não se apalba, escondidos da visão. Nas horas nostálgicas, permeiam sem direção. Cutucando os sentimentos que dormitam na solidão. Fogo, camona e mate, antigo ritual sagrado. Das madrugadas criolas, no cismar enfumaçado. Picumando as ideias, dos vestígios marcados. E recordos doloridos, na alma querenciado. Na quietude pampeana, pulminuando, assoviando. Trazendo os seus mistérios, pelas frinchas adentrando. O orvalho goteia no zinco, querendo prozear comigo. O orvalho goteia no zinco, querendo prozear comigo. Dos segredos do tempo, outro indelével amigo. De vida e sabedoria, que ensina e dá abrigo. As cismas madrugueiras, que respeito e bendigo. Fogo, camona e mate, antigo ritual sagrado. Das madrugadas criolas, no cismar enfumaçado. Picumando as ideias, dos vestígios marcados. E recordos doloridos, na alma querenciado. Fogo, camona e mate, antigo ritual sagrado. Das madrugadas criolas, no cismar enfumaçado. Picumando as ideias, dos vestígios marcados. E recordos doloridos, na alma querenciado.